Bom, a gente segue aqui repercutindo, entre outras coisas, essa questão aí da Operação Ouro Verde, né, que evidenciou no desvio de verbas lá da área da saúde de Campinas, até agora, o cálculo é de 7 milhões de reais, mas há uma estimativa aí do Ministério Público, né, que isso possa chegar entre 20 e 25 milhões. E hoje a gente vai focar algumas empresas que faziam parte do que o Ministério Público considera um conluio, né, para fazer esse esquema de corrupção a partir do Hospital Ouro Verde, quando era administrado pela Organização Social Vitale. Uma dessas empresas é a GreenLave, uma lavanderia que, segundo o Ministério Público, além de ter envolvimento com esse esquema de desvio de dinheiro, acumulava também um histórico de problemas sanitários. Vamos dar uma olhada. A terceira fase da Operação Ouro Verde revelou que, além de estar envolvida no escândalo do desvio milionário de dinheiro da área da saúde em Campinas, a lavanderia GreenLave também acumulava irregularidades sanitárias. No dia da ação, essas inconformidades foram constatadas, conforme revelado na denúncia do MP à Justiça. No dia 28 de novembro, a Vigilância Sanitária fez uma inspeção na empresa e ela foi interditada. Segundo o ofício encaminhado pelos técnicos da Prefeitura Algaeco, as instalações não tinham condições para realizar o serviço de lavanderia para roupas do Serviço de Saúde. A fiscalização constatou que as roupas do hospital eram processadas junto com material de outros estabelecimentos, de segmentos como alimentação e salões de beleza. No dia 29 de novembro, a interdição foi publicada no Diário Oficial do Município. Mas, no mesmo dia, a Vigilância fez nova inspeção e verificou que a empresa estava funcionando. Esse foi um dos argumentos utilizados pelo MP e acolhido pela Justiça para decretar a prisão preventiva de Felipe Brás, dono da GreenLave. Segundo a promotoria, ele demonstra descaso as determinações do poder público, já que manteve as operações sem as mínimas condições de higiene. Ainda segundo o Ministério Público, Felipe Brás demonstra não querer colaborar com as investigações. No dia da operação, mesmo diante de uma ordem judicial, ele se negou a apresentar a senha do celular para apreensão. A empresa teria sido contratada a mando do ex-secretário de Assuntos Jurídicos, Silvio Bernardin, preso no dia da operação. E os desvios da empresa teriam a Prefeitura como beneficiária. Mesmo com a revelação do Ministério Público sobre as fraudes envolvendo a GreenLave na Operação Ouro Verde, a empresa continuou a prestar serviço à Prefeitura de Campinas. A suspensão do contrato veio essa semana e o motivo não foram as denúncias de corrupção, mas sim a interdição pela Vigilância Sanitária. A GreenLave passou a prestar serviço para a administração municipal em fevereiro de 2016. O contrato, que foi renovado duas vezes, é válido até fevereiro de 2019 e hoje está em 1 milhão e 269 mil reais. Hoje estivemos na sede da empresa e encontramos tudo fechado. Na parte externa, dois autos de interdição da Vigilância Sanitária. Aparentemente, ninguém estava trabalhando no local. A placa com o nome da GreenLave foi retirada da fachada. Mas enquanto nossa equipe gravava, uma movimentação na porta da empresa. Duas pessoas saíram do prédio e, ao perceber nossa presença, retornaram para dentro. Tentamos então contato com alguém pelo interfone. Mas ninguém atendeu. Momentos depois, duas mulheres saíram da lavanderia, mas não quiseram gravar entrevista. Até que minutos depois, um carro chegou para descarregar no local. Questionado se a empresa estava funcionando, os funcionários disseram que tratava-se de uma obra solicitada pela Vigilância. Ah, estou fazendo uma reforma aí dentro? Como você viu aí, o Tiago Prudente não conseguiu falar com representantes da GreenLave ali. Só tinham esses funcionários. Mas a Secretaria da Saúde encaminhou uma nota aqui para a gente, informando que a suspensão da GreenLave aconteceu após a interdição da Vigilância Sanitária, conforme publicação no Diário Oficial do dia 29 de novembro. Disse também que, quando o contrato foi fechado, a lavanderia tinha licença da Vigilância em Saúde para atuar nesse ramo, porque atendia aos requisitos previstos na legislação. E que a administração já iniciou um processo para contratar outra lavanderia. Bom, particularmente aí, o que também chama a atenção é o fato da reincidência com problemas sanitários aí. está funcionando apesar, constatou-se que funcionou ali naquele período, apesar da interdição pelos técnicos da Vigilância e também aquela, vamos dizer assim, inconformidade com as regras. Porque lavava ali pano de chão, material hospitalar junto com outros, material de outras empresas. É isso, não pode, definitivamente. Coloca realmente toda a situação de risco. É, criar um problema aí de infectar as coisas. Mas olha, dessa história do ouro verde, gente, estou muito interessada. Isso daí eu estava interessada semana passada, aí ontem eu vi a matéria, fiquei contente e tudo mais. Agora que eu estou interessada mesmo em saber dessa coletiva. De hoje? O que é isso, Rosmaria? Explique-se. Ah, na verdade, eles devem... Conta para o povo. O que vai acontecer? O que os vereadores vão fazer, os vereadores da base, que são os vereadores integrantes da comissão processante, eles vão se reunir com os promotores, se apresentarem. Eles que pediram a reunião? Eu não sei, Zezete, responder, porque eu não falei com eles hoje. Mas muito provavelmente foram eles que pediram, porque os vereadores que foram chamados pelo Ministério Público foram os vereadores, Tenente Santini, Pedro Torinho e o vereador Marcelo Silva, que haviam sido ameaçados, ou pelo menos foram pegos naquele grampo lá em que o dono do Correio Popular pedia para fazer uma devassa na vida deles. Esses vereadores foram chamados pelo Ministério Público. No entanto, agora a comissão processante, os integrantes, eles vão lá se apresentar, pedir acesso aos autos e falar que eles vão colaborar, aquela coisa toda. Mas o que me chama a atenção, Zezé, é bom que eles estejam indo até o Ministério Público, mas ontem, conversando com os vereadores, o que eles colocaram para mim, qual que é o termômetro da Câmara em relação a uma comissão parlamentar de inquérito, comissão processante. É de que vai depender muito do Ministério Público, Zezé, dos passos do Ministério Público. Olha que coisa. Por quê? Porque eles entendem o seguinte, se o Ministério Público, de repente, parar a investigação e não acontecer nada, 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 o Jonas poderia ter um respiro e poderia salvar o pescoço. Se tiver uma quarta operação com novas... e aí com acesso aos depoimentos dos réus, isso poderá trazer uma nitroglicerina para dentro da CP e aí os vereadores ficariam acuados. Porque na coletiva que eles deram na segunda-feira, eles deixaram muito claro que há um dispositivo dentro da comissão processante que permite que o prefeito seja notificado, ele tem 10 dias para poder fazer a defesa, Zezé, e se a comissão entender que as respostas do prefeito nesta defesa forem suficientes, eles podem pedir, a comissão pode pedir o arquivamento da proposta. Tem que ir para plenário para ser aprovado. Isso é algo que é possível no regimento e eles deixaram isso claro. Eu, ontem, o Tote conversou com o Luiz Cirilo e eu conversei com o Gilberto Vermelho. Ambos, ambos, dizem que eles não querem nem pensar em qualquer alternativa, ou pelo menos tentar fazer qualquer tipo de ilação em relação à resposta do prefeito, porque eles não tiveram acesso ainda. O prefeito deve ser notificado até sexta-feira que eles vão ter uma decisão técnica, Zezé, e não vai ser política, segundo eles. E por que até cista? Já não está enrolando muito, não? Então, aí o que estão falando, qual é o problema? Então, exatamente, você pegou no negocinho que está todo mundo com medo, principalmente a oposição na Câmara. Se o prefeito for notificado até sexta-feira, ele teria 10 dias para poder responder. E aí as contas que a oposição está fazendo é que essa resposta poderia vir entre o dia 26 e 27. Todo mundo viajando, todo mundo tirando o pé das coisas, aí esteve e fecha a CP e acabou. Puxamos extraordinário. Eu, sinceramente, acho que os vereadores não teriam essa coragem de fazer tal coisa numa semana morta. Mas o que a oposição tem voltado ao olhar, Zezé, é para esse calendário e está muito de olho. Então, se a CP não vai parar, o pessoal da oposição também não vai parar, não. Está todo mundo de olho, com medo de levar um tunga entre Natal e Ano Novo. Então, obviamente, nós estamos colocando aqui, não para colocar uma faca no pescoço de vereador para que ele possa caçar ou não. Não é isso que nós estamos colocando. O que nós estamos colocando é que está todo mundo de olho nessas negociações. Uma outra coisa que se fala na Câmara e que está todo mundo de olho também é a troca de moedas, Zezé, em relação à presidência da Câmara. Então, é bom voltar. Onde voltou essa conversa. Então, é bom os vereadores ficarem muito preocupados ou bem espertinhos, de orelha em pé, está todo mundo de olho. Avaliando, Zezé, se essa possibilidade de se fazer um presidente da Câmara poderia poupar um naufrágio aí do Jonas na CP. Então, são coisas que estão sendo comentadas. Isso é muito bastidor, viu, gente? Eu tenho muita dificuldade em entender isso aí, né? Porque eu acho assim... Bom, isso que vai depender do Ministério Público, eu não tenho dúvida, né? Acho que tem uma sensação que a Câmara não vai ter coragem agora de dizer que não vai investigar. Porque pelo menos investigar tem. Ela pode tomar decisão depois, né? Eu tenho essa sensação, tá? De que não vai rolar. Não conversei com ninguém hoje, mas estou com essa sensação de que isso não vai rolar. Agora, o Ministério Público, ele tem papel, nós falávamos aqui isso ontem, fundamental. Se o Ministério Público, a quarta operação, vem aí em final de fevereiro e pega mais gente do governo, como? Como que você pode manter o prefeito no cargo se isso acontecer? Fica muito difícil. Porque vai trazer a sangueira tudo de volta para a história. É verdade. Agora, eu não consigo entender, assim, essa história da presidência da Câmara. Porque, sinceramente, eu acho que nunca o prefeito teve tão pouca influência na Câmara de Campinas como agora. Inclusive, essa CP só passou por causa do enfraquecimento do governo Jonas. E quando que enfraqueceu? Enfraqueceu no momento em que a base dele rachou, porque parte dessa base se sentiu muito pressionada aí pelas histórias do Ouro Verde que estavam rolando. E pela prisão do Silvio Bernardino. Sim, sabe? Eles já estavam expostos com o negócio da CPI. Falaram que não ia investigar porque o Ministério Público faria melhor. Aí, o Ministério vem e prende um dos principais homens do prefeito. Pronto. Aí, não tinha jeito. E não tinha jeito de ser CPI. E foi para a CPI, né? Então, é assim que eu vejo. Então, essa história da Câmara, o centro da presidência, eu não sinto que hoje os vereadores, nesse momento, eles vão no que o prefeito chegar e falar, vota nesse, vota naquele. Como seria, em outro momento, no momento anterior, a prisão do Silvio Bernardino. É assim que eu vejo. Eu acho que o governo Jonas Donizete está mais pendurado nos desdobramentos da operação, a partir das investigações do Ministério Público, da Força-Tarefa da Operação Ouro Verde, do que propriamente lá voltado para a base, para a Câmara. Isso aí, realmente, se depender única e exclusivamente da comissão dos vereadores, é claro que pode, o negócio pode acabar em pizza, independentemente da culpabilidade ou não, da omissão ou não do prefeito. Agora, se a investigação aprofundar, trouxer novos elementos e, olha, pelo andar da carruagem, pelo que a gente pode ver até aqui dentro dos relatórios, a expectativa é que venham mais coisa por aí, então, é esse realmente o termômetro que vai balizar ali as articulações para manutenção ou não da estabilidade do governo. Agora, a expectativa é que vem chumbo grosso por aí, viu? Posso estar enganado, posso queimar a língua, mas, aparentemente, o negócio não parou por aí, não.